Atenção pelo velho Vem para o lado de cá, vem para o lado de cá Passa para o lado de cá para lhe dar os outros lados Vem para o lado de cá, vem para o lado de cá Vem para o lado de cá Vem para o lado de cá